Ai, que dia bom para usar umas folhas A4 seminha. Ok, eu sei que vocês estão ouvindo o eco, é porque eu tô no meu quarto e meu quarto não tem quase nada ainda. E esse vídeo eu basicamente vou explicar porque eu não tô fazendo um vídeo direito. E eu vou mostrar meu quarto, que eu nunca mostrei meu quarto, na real. Eu nunca mostrei meu quarto, vocês só viram meu quarto de um ângulo específico, quando eu mascarei tudo pra parecer que era um quarto de gente. Eu finalmente tenho um quarto mais bonitinho e eu quero mostrar pra vocês o que tem nele, mesmo não tendo nada, porque não tem nada e é por isso que não tem vídeo, não tem nada nele. Por isso que não tá tendo vídeo, seninha, seninha. Ok, vamos começar por aqui, já que a gente já tá aqui. Esse aqui é meu fone, é meu fone da Playstation, ok? É meu fone sem fio. Isso aqui é meu lençol sujo. Isso ali, o que é aquilo? Mais tomadas, uau. O dock do Nintendo Switch, que é o dock dele. Eita, caiu direitinho. Por que está tudo na minha cama? Por que não tem espaço? Isso aqui, ninguém viu. Eu não tenho câmera, por isso que eu não mostro roxo. Ninguém viu aquilo. E não vamos esquecer o mais importante, ar-condicionado, que agora eu vou poder gravar de tarde. Fazer lives de tarde, fazer tudo de tarde, porque eu não vou morrer mais de calor. Tenho ar-condicionado agora no meu quarto. Graças a Deus. Eita, saiu o foco. Meu Deus do céu, não acredito. E o controle desta TV, que mal funciona. A TV está em cima desse negócio aqui, que na real, era a parada que eu colocava a minha mesa em cima. Quer dizer, que era da minha mesa, né? Tinha uma base aqui, aí tinha a mesa. Só que não tem mais mesa. Cadê a mesa? A mesa está no chão. Por que a mesa está no chão? Porque eu fui desmontar a minha mesa e ela quebrou. Ela quebrou as pernas. As pernas da mesa quebrou. Quebrou! Então eu botei no chão por enquanto, que eu não tenho outra mesa. Mas eu já fiz aqui a outra mesa. Quer dizer, eu não fiz a outra mesa. Acho que apaguei. Apaguei o arquivo. Apaguei o arquivo que eu fiz. Eu acho que eu tenho impresso. Espera aí. Acei! Esta aqui vai ser minha nova mesa. Tem todos os tamanhos aí direitinho de como eu quero, para caber tudo que eu quero. Eu errei aqui. Eu errei. Era 55, mas eu quero 60 agora. Então é 60. Mas é isso. Essa vai ser minha nova mesa. Eu já vou mandar para o cara. Ele vai fazer. Espero que chegue logo. Pelo amor de Deus. Eu nem estou usando as pernas no chão. Eu só liguei para jogar VR. Está ali as câmeras. E está ali o outro. Eu não liguei só para jogar VR. Eu liguei na TV. Que daí eu consigo assistir coisas na TV, basicamente. E é basicamente por isso que não está tendo vídeo. Por isso! Mas não só por isso. Porque eu podia pegar o controle. Jogar aqui. Botar o mic ali. Mas por que eu não faço isso? Por que, hein, Saico? Por que eu não faço isso? Por que não dá? Tem muito eco! Eco demais. Eco demais. Eu vou ver se eu dou um jeito de ir ali para trás. Ir por essa porta. Ficar ali fora. Porque ali não tem eco. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei. Para isso, eu vou ter que configurar um controle Bluetooth. Eu não sei se vai dar certo. Mas tomara! Se para dar, mano! Inclusive, que é esse controle aqui. É esse controle aí. Espero que funcione o Bluetooth, meu amigo. Tem fone jogado aqui. Nem eu sei o que é isso, mano. Tem essa lâmpada aqui. Tem essa lâmpada muito louca aqui. Vou até apagar para vocês verem o quão louca ela é. Olha. 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 Incrível. Ok. Basicamente isso. O vídeo. Toda essa mesa aqui vai embora. E vai vir aquela nova mesa ali. Uau. Daí eu vou ter tudo direitinho. Vou botar mais coisas no quarto para assumir esse eco de bosta. Esse eco de merda. E vai ficar tranquilo. Depois que eu pegar essa mesa nova, vai ficar tudo de boa. E já que eu já estou aqui, vou mostrar meu setup. Porque todo mundo pede. Ninguém pediu na minha vida. Eu já mostrei tudo que tem aqui, né? Inclusive o papel do sei nem. Que é a melhor coisa que eu tenho no meu setup. Que tem meu PC. Que é uma belezaca. Tem esse adesivinho aqui. Tem esse monitor aqui. Eu não estou falando nada do que é as coisas. Eu estou falando. Tem um monitor aí, mano. Tem outro ali também. Não tem merda nenhuma no meu quarto. Merda nenhuma. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de merda nenhuma. Mas quando eu tiver mais coisas, eu mostro de novo. Ou não, porque ninguém liga. Mas é mais para avisar que é por isso que não está tendo vídeo. Porque está difícil, mano. Não está difícil essa mudança. Não mudança. Essa reforma. Reforma é uma parada que demora. Então, desculpa. Todo mundo está esperando e tal. Mas eu juro que eu estou tentando para voltar o mais rápido possível. Para postar vídeo direito. E eu vou voltar. Eu vou voltar. Só preciso dessa mesa. Só preciso colocar mais coisas aqui. Para assumir esse eco. E é isso aí, mano. Vou colocar uns tapetes, uns cortinas, sei lá. Uns colchão. Qualquer coisa para assumir esse eco. E quando eu sumir, eu faço mais vídeo. Mesmo que não tenha vindo a mesa ainda. Mas eu vou tentar fazer esse eco sumir. Enfim. É basicamente isso. Estou tentando arrumar essas coisas. E valeu todo mundo que está esperando. E é nóis. Isso é alta tecnologia da Umbrella.